Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Essa é a questão número 46 da prova da Prefeitura de Malicá, professor de matemática. Vamos lá, vamos ver a questão. Banca Kosiak, né? A colheita de laranja numa determinada região foi entre 650 e 700 unidades. Bem, se essas laranjas fossem colocadas em saco com 20 unidades cada uma, sobrariam 12 laranjas. Já se fossem colocadas em sacos com 30 unidades cada uma, também sobrariam 12 laranjas. Determine quantas laranjas sobrariam se elas fossem colocadas em sacos com 45 unidades. Gente, a princípio ela está dizendo que tem um número que está entre, né? Que tem um número aqui que está entre... Deixa eu pegar a canetinha, deixa eu ver se está com o tamanho ideal. Vou pegar aqui. Acho que já está, né? Deixa eu ver. Não está. Gente, a princípio ele fala o seguinte. Ele fala que tem uma quantidade laranja, é um número de quantidade laranja que está entre, entre, tá? Se falasse inclusive seria o 750 e 700, mas ele está entre. Ele é maior que 650 e menor que 700. É um número que quando eu pego e divido por 20, sobra um 12. E quando eu divido por 30, sobra um 12 também. Então, o que eu pensei nessa questão aqui? Olha só o que eu pensei. Pensei o seguinte. Você encontra no MMC de 20 e 30... Vamos achar o MMC de 20 e 30, tá? Também com o passo a passo, ó. É por 2, que os dois são pares. Aqui vai dar 10 e aqui vai dar 15. Continua por 2, que ainda tem um parzinho na brincadeira. Aqui cai para 5, dividido por 2 vai dar 5. E o 15 não brinca porque ele é limpa. Agora pode ser por 3, né? 3 e o 5 não brinca, que não é divisível por 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora sim é por 5. Vai dar 1 em 1. Quando chega no 1 aqui a gente finaliza. O MMC é o produto dos fatores primos, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Tá? Então 60 é um número que dá para dividir. Que dá a divisão exata por 20 e 30. Mas o 60, a gente, é menor, né? Então a gente vai pensar agora aqui nos múltiplos de 60, tá? Todos os múltiplos de 60, eles serão divisíveis por 20 e, né? Dá para dividir por 20, deixar resto do zero e divisão simultaneamente por 20 e por 30. Então, o 60, 120, 180, tá? Mais 240, 240, 240, 240, 240, 300, 360, 400, 420, né? É, 480, vai dar 540, isso. 480, mais 60, 540. Agora sim, ó. Chegamos no 600, só aquele que é maior, né? 660 seria um número procurado, mas é agora que vocês têm que ter atenção, tá? 660 seria um número que a gente está procurando aqui, que seria um número que dá para dividir ao mesmo tempo por 30 e por 20 e deixar resto zero. Mas o resto é zero, gente? Não, o resto é 12. Então tem que somar 12, certo? Então o número procurado, que a gente está procurando, é o número 670, somando 12, né? 660 somando 12, dá 672. Se você dividir esse número por 20, vai dar uma parte inteira e resto 12, tá? Se eu dividir por 30, vai dar uma parte inteira e resto 12. Agora se eu dividir isso por 45, né? Vamos ver o que vai dar. Ele quer isso, tá? Esse número aqui é um número procurado, tá? Esse número está entre esses dois números aqui e quando eu divido por 20, deixa resto 12. E quando eu divido por 30, deixa resto, tá? Deixa resto 12 também. E agora ele quer saber, quando eu dividir por 45, deixa com resto. Vamos ver aqui, né? Certo? Então aqui, ó... Vai dar 1, né? Então aqui, vai dar 1. Vai dar 1 aqui. 45 vezes 1, 45. Para chegar no 67, aqui, eu vou botar o 45 aqui para fazer a pontinha de menos, tá? 7 menos 5 vai dar 2. E 6 vai dar 2 também. Desce o 2, que não brincou. Virou 222. 222, eu vou colocar aqui, ó... 4. Por que 4? 4 vai dar 180, né? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, ó... Se eu colocar 5, passa, gente, tá? 5 vezes... Vou botar aqui, ó... Se eu botar 4, não passa 222. Agora, se eu colocar 5, vai passar, né? 45 vezes 5, vai passar 222. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. Com mais 2, 22. Vai ficar 225. Então tem que ser o 4 mesmo. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16, 18, 180. Tem mais alguém para descer? Não. O resto que a gente achar aqui é o que a gente vai procurar. 2 menos 0, 0. Que é 2 menos 0, 2. E 22 já direto, dividido. Menos 18, vai ficar 4, né? Se eu somar 42 mais 180, vai ficar 222. Então, o resto da divisão, eu posso colocar 14, né? 14, falo de laranja, né? Mas sobra resto 42. Certo, gente? Então, letra D de dado, ó... 42 é a minha resposta, tá? Então eu pensei assim nessa questão. Se algum alguém, né, resolver essa questão mais rápido... Mas o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu o MMC, né? A gente aprendeu os múltiplos de 60. E a gente vai atribuindo algumas, né? Algumas coisas para alunos que estão visitando o canal. Então, 42 é o resto da divisão. Pelo número que está entre 650 e 700, que é o 672, por 45. Já foi falado, resolvido. E aí E aí Obrigado.